Aqui ó, a gente vai ligar o HD LED, Power LED e o Power SW, entendeu? Então mano, vamos ligar primeiro o Power LED, aqui ó, a gente vai achar aqui na placa a fileira que ele tá, aqui ó, Power LED, é esse aqui ó, o MSG é o LED, desculpa, o MSG é o LED, esse aqui é o Power, Power SW, certo? Então ó, o LED, a gente vai pegar ele, certo? Pode colocar, pode montar aí, esquece aqui que ele não vai fazendo. Vamos colocar, ligar ele na fileira aqui que tá indicando aqui na placa, que é os primeiros aqui ó, esses dois primeiros. A gente vai ligar aqui o positivo sempre pro lado direito. Fala já, quando tiver sobrando. Aham, aqui ó, você fala aqui no... É, isso. Então esse aqui ó, ele tem, pode ver que ele tem dois fios, ele tem entrada pra três, em Lima aí tem dois fios. Então esse aqui que não tem nada, tá morto praticamente, entendeu? Você vai deixar ele pra fora, ele não vai funcionar. Então não é o esquema que ele fez. É, aí você, tipo assim, você vira ele do lado certo, positivo pro lado direito, que é o colorido, o branco e o preto é negativo. Aí você bota ele aqui ó. Tá vendo? Utilizou dois dentes. É, esses dois dentes aqui ó. Aqui ó, pode ter jogado ele pra... É isso mesmo. Aqui eu não tô usando aqui ó, porque ele tá morto. Tá morto, é só pra... Como não tem nada conectado aqui, eu posso usar ele, entendeu? Pode jogar ele pra cá. Sim, ó lá. Se tivesse alguma coisa conectada aqui, eu ia ter que fazer diferente. Certo, certo. Aqui ó, então ó, tô usando os dois fios aqui ó, que é o do Power LED, MSG, tá ligado? MSG, é o Power LED. Agora eu vou colocar na mesma fileira que tá indicando aqui, o Power SW. Tá na mesma fileira aqui ó. Então vamos deixar o positivo, tá pedindo aqui o positivo pro lado direito. Então a gente vai deixar o positivo na sequência que tá aqui. E vamos ligar ele aqui nos dois aqui ó. Tá vendo? Fiz o contato aqui ó, fechei. Jumpei aqui o Power SW, que é o botão que liga. Esse LED aqui só é a luzinha, tá ligado? Aí vamos pegar agora o HD LED. Tá vendo ó. HD ele tá na fileira de baixo ó. Ele não tá na mesma fileira que os Power. Ele tá na fileira de baixo. Então a gente vai respeitar isso ó. Deixando o positivo pro lado que tá pedindo, entendeu? Que é o colorido. E o negativo que é o branco pro lado que tá pedindo. Lado contrário. É só encaixar aqui ó, nos dois primeiros pinos, que é onde tá encontrando o HD. Na outra fileira. Na fileira de baixo. Entendeu? Tá tudo desenhado aqui, parça. Só tem que seguir a regra aqui, tá vendo? Se eu tivesse o reset aqui, eu ia ligar aqui ó. Confere aí. Você colocou nos pinos da frente, não foi no segundo não. Tá errado? Não, esse aqui ó. Ah tá. Esse aqui. Então corrigindo. Corrigindo. É. A fileira que eu tô montando agora tá certa. Esse aqui é outro negócio aqui ó. É. Esquece aqui dos primeiros ali. Como esse aqui não tem um terceiro descartável, então eu tenho que usar os dois aqui, porque eu preciso dos dois. Aí faltou o reset né, que não tem. Faltou o reset que eu não tenho aqui. Se caso tivesse... Eu ia ligar na mesma fileira do HD. Do HD. Do HD que seria aqui ó. Esses dois aqui que eu ia de pior. Lembrando que os coloridos é o... É os positivos. Os positivos. E o branco e preto é negativo. Ele sempre vai ficar pro lado esquerdo olhando assim e olhando o contrário. Demorou, isso aí é a placa de manhã aí, parça. Beleza, aqui é o painel frontal. Frontal, boa. Isso. E aí, olha só. Outro...